Selma conta o segredo de Zeynep para Halil, resumo do fragmento do episódio 113 de Rosgar Lipepe Colina Ventosa deixa seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal, vem conferir comigo Halil coloca Zeynep contra a parede e pergunta para ela é verdade o que a sua irmã disse? Halil fica pensando no que Selma disse ela falou para ele que há algumas coisas que Zeynep nem consegue admitir para si mesma enquanto estão trabalhando Halil pergunta para Zeynep quero te perguntar uma coisa e ela pergunta o que é ele diz que estou comprando um presente para alguém mas essa pergunta do Halil deixou Zeynep com uma pulga atrás da orelha ela com cara de poucos amigos pergunta para ele para quem ele está comprando um presente Halil para provocar Zeynep ele diz ela é uma pessoa delicada Zeynep pergunta delicada? observando a sua amada Halil fica pensando que Zeynep ficará muito curiosa Zeynep ficou tão curiosa que olha só ela começa a se cobrar pois ela vai mexer no celular do Halil porém ela não consegue ver quem é uma liga para Zeynep e pergunta para ela você não gosta nem um pouco dele? e ela responde que gosta sim Alper vai aprontar mais uma vez ele fala se você tivesse me escolhido você estaria comigo agora olha só o que a princesa foi falar para o Halil ela diz você sabia que Zeynep ama você Halil? Halil para tudo o que está fazendo e vai conversar com sua amada é galerinha os episódios estão cada vez maravilhosos vocês estão gostando da série Rosgar Lintep e Colina Ventosa deixa aqui seu comentário e não esquece de deixar seu like no vídeo se inscreva no canal para não perder nenhum resumo da sua série favorita